A sua água mais pura. Confiança e segurança é só ligar. 3-4-4-4-3-5-1. Saúde, modernidade e economia em um só produto. Purificador de água soft. Escolha o soft que mais combina com o seu ambiente. Cor, tamanho e capacidade para atender a sua necessidade em casa ou na empresa. Escolha um purificador de água soft. Purificador de água soft. Filtros de água Pelisário. 3444-1351. Olá, estamos começando mais um programa Society dessa semana. E eu tenho um convidado muito especial. O doutor Eduardo da Mata, ele é de Sanxerê. Ele tem uma clínica que se chama Pro-Circulação. O doutor Eduardo, é um prazer imenso recebê-lo no programa Society. E a gente tem um programa bem complicado em Concórdia, porque está voltando profissional na área. Porque o senhor atua na área vascular. Primeiro, primeira mão, eu gostaria de agradecer o meu convite, estar presente comigo aqui. E perguntar para o senhor. Hoje, nós temos problemas sérios. As pessoas reclamam muito de dor nas pernas, de varizes e de úlceras. Úlceras são as feridas abertas que as pessoas estão lutando há anos, há anos e lutam e não conseguem fechar. Então, doutor Eduardo, gostaria que o senhor explanasse para a gente um pouquinho a respeito disso. Em primeiro lugar, boa tarde, boa tarde aos telespectadores. É uma satisfação nossa estar presente no seu programa, até no intuito de esclarecimento à sociedade, às pessoas, sobre esses problemas que afetam um número muito grande de pessoas na sociedade mesmo. E são problemas que encarecem a vida da pessoa, problemas que impossibilitam às pessoas de poder exercer as suas atividades profissionais, o seu convívio social, a parte psicológica da pessoa, porque isso vai causar transtornos psicológicos ao paciente, uma vez que ele fica constrangido em usar uma roupa mais curta, a mulher principalmente, por feridas, por varizes, que é um problema estético, além de um problema de saúde. Então, é importante a gente estar aqui hoje para fazer esse esclarecimento. Realmente, é um varizes, dores nas pernas, úlceras, é um dos maiores volumes de procura nos nossos consultórios. E o que a gente tem notado é que é dado pouca atenção ao paciente nesse sentido. O paciente chega com uma úlcera no consultório, ou em qualquer, ou postos de saúde, consultórios, é pensado na úlcera, é tratado a úlcera, fechada a úlcera, tchau para o paciente. Não, não pode ser assim. A úlcera, na maioria das vezes, é uma consequência de um problema. Então, você fechar a úlcera, você está terminando um passo no tratamento do paciente. E depois, como é que nós vamos fazer a prevenção de nova úlcera no paciente? Uma vez formada uma úlcera por problemas de varizes, esse paciente tem mais propensão a formar novas úlceras no decorrer da sua vida. E o que fazer ao paciente? Usar somente uma meia elástica, como é a rotina, colocar uma meia elástica num paciente? Kiko, é difícil colocar uma meia elástica. Pensar numa senhora, numa pessoa obesa, colocar uma meia elástica é ruim de usar. Temos que ser realistas nisso aí. Não é só pôr uma meia elástica. Muitas vezes nem se ensina a colocar uma meia elástica. Então, a gente tem uma estrutura onde a gente ensina o paciente a pôr uma meia quando é necessário. Mas, muitas vezes, a gente reabilita o membro. Reabilitar o membro, até para muitos vasculares, é uma novidade, mas não é novo. Reabilitar o membro, a gente faz apenas a fisiologia do funcionamento circulatório no paciente. A gente melhora o funcionamento de articulação do tornozelo, a gente melhora a musculatura da perna do paciente, que geralmente eles são velhinhos. A musculatura já atrofiou, então nós não temos o bombeamento do sangue efetivo ao coração. Então, nós temos uma estrutura que a gente faz apenas fisiologia. A gente respeita a fisiologia do paciente e melhora. E, com isso, melhora a dor, melhora o inchaço. Nós moldamos a perna do paciente, tiramos aquele inchaço crônico, molda-se para depois você pensar numa meia. Aí a meia fica mais adequada de se colocar no paciente. Dr. Eduardo, mas assim, essas úlceras, essas feridas, que eu tenho acompanhado anos e anos, que eu estou aqui, e ela fecha, a princípio está tudo bem, um mês, dois meses, ela volta a abrir novamente. É o que eu tenho acompanhado e isso. Que os maiores problemas de queixas das minhas clientes, principalmente de mulher, é isso. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Então, é um problema sério, Dr. Eduardo, que estão buscando alternativas aqui. Então, a gente está um pouquinho carente em Concorde. Eu sei que a sua clínica em Chenxerê, existe um conceito muito grande. Tem gente, Concorde, que está indo se tratar. E eu estou muito feliz com o resultado que está acontecendo. Sabe? Porque as pessoas têm melhorado muito. Então, tu acabaste de me expor, mais ou menos, a maneira que vocês começam a tratar isso. Porque eu acho que uma úlcera aberta, colocar uma meia, não vai resolver o problema. Não. Existem umas meias no mercado, mas na prática ela é diferente. Agora é o seguinte, o que nós fazemos? Qual é o milagre que nós fazemos? Nenhum milagre. A gente apenas respeita o problema. Qual é o problema? Quando o paciente chega para nós no consultório, a gente vai investigar a causa daquela ferida. Como deveria ser feito em qualquer lugar. Investigando a causa, nós vamos tratar a causa. E não somente fechar a ferida. Fechar a ferida, nós temos uma enfermeira especialista só em ferida na nossa clínica. Interessante. Exato. Então, o tratamento da ferida é um tratamento primário. Tratar a ferida. Mas nós temos que entender o porquê daquela ferida. Quanto mais feridas o paciente faz, mais cicatriz ele deixa na pele do paciente. Quanto mais cicatrização e mais inchaço, mais dura fica a pele. Se você já prestou atenção nessas mulheres, a pele é dura. Ela perde elasticidade. Isso faz com que haja uma dificuldade do oxigênio chegar na ferida. O que ocasiona uma dificuldade de cicatrização. Por isso, se pede que levante a perna. Isso é uma das formas de tratar a varise. Não é a única. Agora, se a gente não busca a causa da varise, da ferida, que 95% é varise, você tem que buscar em como tratar essa ferida. Aí nós tratamos as varises, ou com uma cirurgia, ou com escleroterapia com espuma, ou com laser. Dá para se tratar essas varises. Para você fazer com que não abra de novo a ferida. Ou que você diminua a incidência de ferida. Novamente o paciente. Então, esse conceito nosso, a gente fica feliz com isso, mas a gente investe a camiseta do paciente. A gente não apenas atende o paciente e manda ele para casa, porque temos mais 20 pacientes para atender. Não, a gente tem uma estrutura hoje, com fisioterapeuta, maçoterapeuta, enfermeira, a minha supervisão em cima de cada paciente em particular. Fazemos enfaixamento apropriado para aquela perna, fazemos o uso de uma meia de contenção, de compressão. Qual a compressão? Tudo é uma fisiologia, um entendimento de processo de compressivo, que é difícil falar para os telespectadores, que é uma área mais técnica. Mas em cada paciente é usado a forma adequada de tratamento. Por isso a melhora deles, principalmente a dor, né? Porque junto com a úlcera, muitas vezes tem aquele inchaço, aquela dor crônica no paciente, que faz com que aquela pessoa fique em casa, né? Levanta a perna para cima e aí vai formando uma bola de neve. Mas essa levantar as pernas para cima, gente, é o que eu mais ouço. É assim, ó, eu passo o maior tempo da minha vida com as pernas para cima, porque o médico disse que eu tenho que levantar a minha perna por causa da circulação. E dele medicação, e só medicação, 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 medicação. Gente, mas meu Deus do céu! Hoje existe uma evolução, existe, graças a Deus que você está aí, explicando para a gente que existe uma solução para isso, que existe uma pessoa especializada para tratar esse problema. Porque realmente é complicado. Mas e por que atinge mais as mulheres do que os homens? Nós temos duas a quatro vezes mais chances de pacientes, as mulheres terem varízeis do que homens. Muito provavelmente pelo problema hormonal. Os hormônios estão comprovados cientificamente de que o hormônio feminino tem ação na parede da veia, fazendo com que ela dilate. Tendo mais varízeis, consequentemente podemos ter muito mais casos de úlcera e mulheres do que homens. Consequentemente mais dor e assim por diante. Pelo processo hormonal mesmo. Mas assim, doutor Eduardo, por ficar de pé o dia inteiro, porque as pessoas reclamam, eu fico de pé demais, eu subo muito a escada, aí chega a noite, eu estou com a minha... Eu estou muito... Minhas pernas doem muito. Existe um tratamento para pernas cansadas? O que é isso? O que é... As pessoas... Realmente, quem trabalha no comércio, quem fica o dia inteiro em pé, eu mesmo na minha profissão, é realmente... Chega um certo momento que você sofre. E ainda mais usar meia no verão, é um inferno. Sabe? Eu acho muito complicado. Existe alguma coisa que dá para fazer? Existe algum tratamento? Existe uma medicação que consiga, pelo menos, aliviar um pouco isso? Quando a gente fala em dor na perna, nós temos no serviço do Unesai em Curitiba, o grupo fez um livro, um livro sobre dor na perna. Ou seja, existem diversas causas de dor na perna. Então, quando o paciente chega para nós no consultório, eu estou com dor na perna. Bom, então agora a gente vai ver se a dor na perna é por problema circulatório ou não. Bom, definimos que não tem outra causa que não seja o problema circulatório. O que acontece quando nós estamos em pé ou sentados, como nós estamos agora? A pressão na perna aumenta. Ok? Aumentando a pressão, você tende a ter um pouco mais de inchaço na perna, porque nós estamos parados. O maior problema circulatório é quando nós estamos parados, tanto em pé quanto sentados. A gente está aumentando o risco de varizes e, ao mesmo tempo, podendo causar mais cansaço. Imagine todo o seu peso em cima das suas pernas. É normal que ela vá cansar e você vai sentir dor no final do dia. É você carregar um balde de água o dia inteiro e você vai sentir dor no braço. Então, sua perna ali carrega o dia inteiro e você vai ter dor na perna. Temos formas, tem pacientes que melhoram a dor na perna única e exclusivamente com exercício. A atividade física gera o movimento de tornozelo, que faz o bombeamento do sangue, que é o que nós não fazemos quando estamos parados. Só o exercício, às vezes, rotineiro que a pessoa faça, já melhora as dores na perna do paciente. Muitas vezes nós podemos entrar com algum medicamento que ajude um pouco mais isso, assim como o uso de uma meia. Hoje nós temos meias no mercado com tecido que permite não esquentar tanto a perna, porque o problema no calor, no verão, é o calor que a meia pode trazer. E nós temos pressões bem mais agradáveis de usar quando a gente só está pensando em dor. O maior problema é que os médicos rotularam a meia como sendo de média ou alta compressão. Isso não é graduação correta para você usar para cada paciente. Nós temos que trabalhar com graduação em milímetros de mercúrio. Já entra em números mais técnicos, mas você tem que olhar para cada paciente e ver qual a pressão para aquela perna em particular. Você entende? E aí esta pressão vai ser mais agradável, porque se todo mundo tiver que usar uma meia muito forte, ninguém merece. É difícil até de pôr. E também não aguenta, é muito, é difícil. Então assim, as meias para dor na perna, a gente acaba colocando umas meias bem com uma pressão inferior àquelas meias para tratamento de inchaço, já de varizes ou de pós-úlcera ou pós-trombose na perna. Essas de dor na perna são meias mais agradáveis para serem usadas, elas são mais toleráveis. E quando você tira no final do dia, você está com a perna bem mais descansada e você sente o benefício dela. Mas a meia tem um fator, alívio de sintoma. Você usar uma meia pensando que você não vai ter varize, isso não é uma verdade. Caminhar, correr, ajuda a amenizar um pouquinho esse problema de dor? Ajuda, foi o que eu falei agora. O exercício é preventivo para dor na perna. Porque tem gente que pode, de repente, até, doutor Eduardo, forçar até mais, de repente, ah, porque daí eu vou melhorar se eu fizer quanto mais que eu correr. Às vezes você acaba prejudicando mais do que, eu acho que primeiro você consulta um vascular, você vai ver primeiro o teu problema, ele vai te dizer, olha, você faz a caminhada, ou você corre, ou você vai para uma academia. Eu acho que tem gente que começa a se atirar na caminhada e correr, depois começa a apresentar problema de joelho e vai indo. Exato. É, o exercício físico, tá? Ele é de extrema importância na prevenção de varizes, ok? E na dor na perna. Nós temos que fazer. Agora, como vamos fazer é que há o diferencial. Toda vez que você faz uma prática esportiva com sobrecarga de peso, e que você às vezes agere em academias, isso não está fazendo bem para a tua circulação. A caminhada, a natação, hidroginástica, bicicleta, corrida, são saudáveis. Mas o paciente não pode se atirar que nem um louco em cima do exercício, sem antes ter uma preparação e que um educador físico vai orientar muitas vezes. Vamos começar a correr? Vamos, mas vamos começar a andar, então, antes de correr. Você tem que acostumar a fortalecer a musculatura, o suporte, para depois começar a correr, senão você vai fazer lesão ortopédica, articular, mas isso está prevenindo a circulação. Gente, a gente tem um breve intervalo comercial e a gente já está de volta. Nos aguarde que é um minutinho só. A LS Móveis trabalha com toda a linha de móveis sob medida para você. Especializada em portas pivotantes, portas de madeira maciça e também portas em MDF, com pinturas em laca nos mais variados modelos e estilos. Trabalhamos com decks para piscinas, pergolados e banco para jardim em madeira maciça. Deseja um lugar aconchegante e tranquilo? A LS Móveis realiza o seu sonho. As últimas tendências mundiais em cabelos e maquiagens, Concórdia tem, em um único lugar, na Guilherme Allent 145. Kikus Hair Design Expert. Zani Design. No mercado desde 2010, sempre buscou atender seus clientes e fornecedores com respeito, qualidade e com os melhores produtos. A Zani Design, com muito dinamismo, vem ampliando sua linha de produtos e a equipe qualificada para atender Concórdia e região. Também atendemos em horários especiais, nos finais de semana ou à noite, de acordo com a necessidade do cliente. Zani Design. Uma empresa com responsabilidade e competência em seus serviços. Transcrição e Legendas Pedro Negri Viva Vida Academia! Saúde da melhor forma! Oh, Victoria e Viagens! Suas viagens tornam-se experiências inesquecíveis! Disney, Argentina e Chile, Dubai, Índia, China, Europa, Nordeste Brasileiro, Cruzeiros e muito, mas muito mais! Confira já os nossos pacotes facilitados e conheça o mundo! Você escolhe o destino, o resto é por conta da Victoria e Viagens! Curta, divirta-se, aventure-se! Viaje! Victoria e Viagens! Sua viagem, nosso compromisso! A Ienzo Homem é uma loja feita para você! Homem moderno e sofisticado que procura qualidade em tudo o que faz! Na Ienzo, você encontra as melhores marcas em moda masculina para presentear alguém especial ou para vestir-se bem! Vem a conhecer a Ienzo e surpreenda-se com o nosso atendimento diferenciado! Destaque-se em qualquer estação com o Ienzo Homem, em Joaçaba, Videira e Concórdia, breve no Shopping Chapecó! Todo bom gosto e qualidade reunidos em um ambiente que prestigie a beleza e o cuidado pessoal! Aqui você encontra linhas corporais, faciais e capilares, além de artigos para salões de beleza e estética! L'Oreal Profissional, Matrix, Vela, Mahogany e outras renomadas marcas que fazem da Cosmetic Center Profissional uma loja especializada em melhor atendê-lo! Cosmetic Center Profissional, para quem se quer bem! Ótica Carlos dá dica para este verão! Todos nós nos preocupamos com o que? Com proteção na pele e muitas vezes acabamos esquecendo de uma coisa muito, mas muito importante, que é o que? Proteção para os nossos olhos com óculos de sol de excelente qualidade! Inclusive, para você que é usuário de lentes corretivas, lentes de grau, você pode ter o mesmo óculos, né? Você pode escolher o modelo que você quiser e adaptar a lente com o seu grau! Você pode optar pela opção das lentes Transition, como nós vamos ver na imagem, as lentes Transition escurecem só onde há raio ultravioleta! Então elas vão ficar clarinhas dentro de ambientes fechados e onde você se expor ao sol, os raios ultravioleta, elas vão escurecer, proporcionando a mesma proteção de um óculos de sol! Ótica Carlos, com duas lojas, na rua Getúlio Vargas e na Marechal Deodoro Gente, estamos de volta com o segundo bloco, meu convidado, é um convidado hiper especial, uma pessoa carismática, maravilhosa, um ser humano muito lindo, Dr. Eduardo D'Amato, ele tem uma clínica vascular em Xancherê, pró-circulação, você chama o nome da clínica. Dr. Eduardo, é recomendado cirurgia para varizes? Quando e por quê? Até quando se dá para fazer e às vezes não tem necessidade? Assim, quando nós avaliamos as varizes no paciente, você tem diversas formas de tratamento. Você pode fazer um tratamento único e exclusivamente sintomático e preventivo de complicações, que daí é o uso de medicamentos e meia elástica, atividade física, diminuição de peso, que são os tratamentos conservadores. Ou você pode passar para o tratamento mais invasivo. E aí nós temos o tratamento cirúrgico como padrão ouro de tratamento ainda hoje, tá? E quando se fala em tratamento cirúrgico estético em varizes, o Brasil domina esses resultados. Nosso tratamento é estético, fica fantástico o resultado do paciente. Mas nós temos hoje, crescendo muito no Brasil, o uso da escleroterapia com espuma. Eu, particularmente, não sou favorável a esse tratamento quando nós pensamos em estética, porque existe uma incidência de pigmentação e eu não acho baixa. Varia, dependendo dos estudos, de 10% até 30% da incidência de manchar a pele do paciente com a espuma. Eu não gosto, mas trato com espuma os pacientes mais graves. Os pacientes que não estão preocupados com a estética. E nós temos hoje a radiofrequência e o laser, que são terapias para tratamento de varizes por dentro da veia. Nós introduzimos o laser dentro da veia e vamos fechando a veia por dentro. Ela pode reincidir? A cirurgia em si, o que você tira não volta. Ok? Você pode ter novas varizes. Claro que hoje, com os exames que nós fazemos pré-operatório, a chance do paciente ter novas varizes diminuiu muito, porque nós vamos em cima da causa daquela varize. Porque o ecodopler, que é o exame específico para varizes, nos mostra. Quando nós secamos a veia, há uma chance daquela veia recanalizar. Aí você pode dizer que ela tornou, voltou, vamos dizer, de uma forma mais simples de dizer. Já o laser e a radiofrequência, eles já têm uma incidência disso muito pequena. Mas existe também. Porque você, nessas técnicas alternativas, além da cirurgia, você não retira a veia. Você trata a veia no local onde ela está. Mas são técnicas muito interessantes que a gente tem hoje para tratamento. Quando fazer isso? Você pode tratar varizes por estética, mesmo sendo assintomática. Porque nem sempre o paciente vai ter dor naquela varize. O que é uma coisa que é muito comum. Ah, eu não trato a varize porque não me dói. O fato de não lhe doer a varize não significa que ela não seja uma veia doente. Ela é uma veia doente, uma vez que ela já está dilatada, saliente na pele, independente de sintomas. Nós devemos tratar varizes por estética, por sintomas, mas também pensando em futuras complicações. Sangramentos, úlceras, tromboflebites, as tromboses. Então, nós também devemos pensar nisso. E não imaginar que nesse exato momento eu não acho feio e não me dói, então não vou tratar. Então, ela é tratada em virtude dessas indicações. Esclerose. Qual é o tratamento indicado? Escleroterapia hoje, tá? A gente pode, com aquilo que eu falei, a gente pode fazer escleroterapia ou em varizes mais grossas ou em vazinhos, aqueles mais fininhos. Mas se usava um motivo de uma injeçãozinha, continua esse processo? Ou dá só para fazer isso com laser também? Não, não. O processo de escleroterapia é com a injeção de um líquido dentro. Ok? Ele seca, não tem como ela voltar novamente? Se ela sumiu, ela não volta. O problema é que às vezes ela forma um coágulo dentro e ela pode recanalizar. Aí ela pode reaparecer. Porque geralmente, às vezes, eu tenho clientes que reclamam muito. Ah, eu acabei fazendo e acabou voltando, recidindo novamente. Eu vou te falar uma coisa. Qual é o problema nos pacientes nessa visão? É eles não entenderem que varizes e varicoses é uma doença crônica. Varizes e varicoses é uma doença que não tem cura. E agora eu vou entrar nos fatores de risco. Por que não tem cura varizes e varicoses? Porque ela depende da genética do paciente, que é um fator de risco, o sexo feminino, a idade, o tipo de trabalho, obesidade, sedentarismo, gestações. Então, se nós formos imaginar, aquela paciente não vai deixar de ser filha da mãe ou do pai dela que tem varizes. Ela vai continuar envelhecendo e vai continuar sendo mulher, por exemplo. Então, a gente tem que entender que varizes não tem cura. Se o médico não dispor de um tempo para explicar ao paciente isso, vai haver a frustração do tratamento. Porque você vai fazer escleroterapia, a gente tem que mostrar ao paciente que o tratamento de varizes e varicoses é um tratamento contínuo. Você tem que estar sempre cuidando. Na maioria das vezes, elas não voltam. Surgem novos, novos vazinhos. Certo? O que nós temos que verificar quando a gente vai fazer a escleroterapia é se não tem nenhuma varize nutrindo aquelas veinhas. Porque daí você tem que tratar aquela varize. Ou senão, naquele local vai voltar daí. Aí a gente pode usar esse termo voltar. Mas é importantíssimo o paciente entender o que ele tem. Eu acho. Doutor Eduardo, alimentação. Tem alguma coisa a ver? Toda alimentação que cause a obstipação, a prisão de ventre, né? Ou o paciente tenha dificuldades em ir ao banheiro, vai fazer com que esse paciente gere muita força para evacuar. Esta força não é saudável para a circulação. Neste sentido. Então, uma dieta rica em fibras é muito importante na prevenção de varizes. Mas não que o alimento em si tenha algum vínculo com a parede da veia. As flebites. Flebites. Isso. Que na nossa região tem muito, doutor Eduardo. É, a flebite ou tromboflebite ou trombose venosa é a formação de um coágulo dentro da veia. O que é importante deixar muito claro ao paciente é que esse coágulo pode ser superficial ou ele pode ser profundo. Uma vez acometendo as veias superficiais ou acometendo as veias internas ou profundas do membro inferior. Quando nós temos uma flebite superficial, a tromboflebite, a mais comum fala flebite é porque é aquela varize, né? Ela não te gera risco. É, riscos maiores além da dor, da inflamação, de uma possível pigmentação de pele. Quando nós temos uma trombose ou uma flebite profunda, essa nós temos que ver com mais cuidado porque ela pode gerar uma complicação que é a embolia pulmonar. E aí nós vamos ter um quadro muito grave, podendo o paciente ir até mesmo a óbito, né? Se esse paciente não evolui com a embolia pulmonar, esse paciente pode ter um problema crônico nas pernas, que é a síndrome pós-flebítica ou pós-trombose. Aquela perna inchada, cheia de úlcera e cheia de varizes. Então a flebite ou a trombose tem que ser tratada adequadamente, tem que se pensar no futuro desse paciente, para que ele não evolua com aquele membro com muita dor, que incapacite aquela paciente com uma vida normal. Mas, doutor Eduardo, existe uma preocupação bem grande, que tem, eu, a minha mãe também, pelo menos foi tratada de trombose, e na época não era nem trombose que tinha, um diagnóstico mal feito. E, por seis meses foi tratada por trombose, por muita dor na perna, por não ter feito uma avaliação melhor que podia ter feito do paciente. Porque dor nas pernas, como o senhor acabou de colocar para mim, isso não quer dizer que eu não possa ter um outro problema decorrente disso. Minha mãe foi um tratamento que foi tratado por seis meses de um problema na perna de trombose, e ela apresentava um CA de útero. Então houve erros nessa situação. Então eu acho que a sua preocupação, pelo que eu entendi, pelas coisas que eu tenho acompanhado, vocês fazem um check-up antes, para vocês avaliarem o paciente antes de iniciar o tratamento. Eu não trato nenhum paciente de trombose sem eu ter a certeza que ele tem trombose. Então você, hoje nós dispomos de ecografia vascular, o qual também tem o título, é a minha área de atuação também. É onde a gente faz um exame não invasivo, é uma ecografia circulatória, aonde ali, hoje, é o padrão ouro de indicação de diagnóstico para trombose venosa. Então você faz esse exame e você vai verificar, porque nem sempre o inchaço na perna é trombose. Você pode ter um inchaço por um problema linfático. E no caso, às vezes, de tumor, se a mulher tem um tumor uterino, ela pode ter algum comprometimento de compressão circulatória, no caso do útero, dentro da barriga, gerando um inchaço daquele membro. Bom, eu faço um ultrassom da perna, não vejo nenhuma trombose naquela perna, não vejo nenhuma varíze naquela perna. Opa, por que está inchando? Vamos atrás, vamos investigar o abdômen. Não encontro nada, vamos investigar o sistema linfático. Muitas vezes, conversando com o paciente, você consegue já chegar em uma suposição diagnóstica. Mas muitas vezes, opa, peraí, para eu tratar um paciente com trombose, eu tenho que anticoagulá-lo. E você afina o sangue do paciente de uma forma leiga de dizer, isso acarreta em riscos. Você deixando o paciente anticoagulado, o paciente tem risco. Ele pode sangrar com mais facilidade. Então, como é que eu vou anticoagular um paciente se eu não tenho certeza que ele tem trombose? Você entende? Então, nós temos que fazer uma medicina séria. Onde você bate, muitas vezes, é nas condições financeiras do paciente. Ah, eu não posso pagar o exame. Infelizmente, hoje a saúde, ela está cara. São dispendiosos os exames, apesar do ultrassom não ser, comparando com ressonância, tomografia, ou a ultrassomografia doprevascular, ela não é dispendiosa, mas gera o seu custo. Mas o paciente, aí você tem a obrigação de fornecer ao paciente a informação de que aquilo é realmente necessário. O problema é você estar fazendo o exame sem nenhuma evidência científica de que aquilo é necessário. Então, isso faz com que o paciente faça o exame. É importante a gente mostrar ao paciente isso. Ele vai se sentir seguro do que ele está fazendo. Mas depende muito do profissional também. Eu acho que tem uns lados aí, bem complicado, doutor Eduardo, onde tem pessoas que só passam e ficam um pouquinho a desejar. O paciente, diabetes, ajuda a complicar um pouquinho a úlcera? Ajuda. Não diríamos que o diabetes é a causa de uma úlcera venosa. Ele pode ser uma causa de uma ferida na perna, no pé principalmente, porque nós temos problemas circulatórios, neurológicos, decorrentes do diabetes no pé. Nós temos uma situação patológica que é chamada pé diabético. Se o paciente tem uma associação de problemas, aí nós vamos entrar num problema um pouco maior no tratamento. O paciente tem um pé diabético, tem insuficiência venosa, que seriam as varizes, tem um problema na outra circulação arterial, aí você começa a ter mais dificuldade no tratamento daquele paciente. O paciente diabético é um pouco mais difícil para você cicatrizar a ferida. Não é impossível, mas ele é mais difícil. Aí você tem que sentir naquele paciente qual vai ser a melhor forma de você abordar aquela ferida. Principalmente a idade. Quanto mais velhinho é o paciente, mais dificuldade cicatricial. Até pela questão nutricional, em uma série de situações em que com a idade a gente vai perdendo. Doutor Eduardo, Você é uma pessoa muito carismática e já recebi clientes que foram consultar com o senhor e eu achei assim, meu Deus do céu, todo mundo saiu encantado, pelo carinho e pela dedicação. Hoje o paciente também, quando vai no seu consultório, o senhor não percebe que está um pouquinho mais carente, que às vezes precisa de uma atenção, que às vezes em casa não tem, está reclamando porque dói ou porque reclama. Então, ai, porque é mãe ou porque é isso, porque é aquilo. O senhor não sente que existe um lado também de carência ou de afeto? O ser humano precisa de... Nós estamos com esse calor humano muito em falta hoje no mundo, eu acho. O paciente, menos ainda, ele já está nessa situação de dor e dor e dor. Chega uma hora em que as pessoas que estão em volta dessa pessoa vão, às vezes, saturam com essa queixa diária e ninguém resolve o problema. Então, eu acho que mais da metade, eu acredito, da resposta do paciente vai vir desse calor, dessa preocupação, desse carinho, dessa atenção. Eu acho que o mundo hoje está muito corrido. Está havendo uma sucessão de coisas que estão fazendo as pessoas ficarem mais frias. E nós não podemos perder isso na medicina. Na medicina, as pessoas já nos procuram com essa vontade de ter algo a mais que não tem em outro lugar. E o médico não pode perder isso, porque eu acho que o resultado do teu tratamento depende muito disso. Do calor humano, da energia positiva. A gente precisa. Gente, a gente tem um breve intervalo comercial e a gente já está de volta. Nos aguarde com um minutinho só. A L.S. Móveis trabalha com toda a linha de móveis sob medida para você. Especializado em portas pivotantes, portas de madeira maciça e também portas em MDF. Com pinturas em laca, nos mais variados modelos e estilos. Trabalhamos com decks para piscinas, pergolados e banco para jardim e madeira maciça. Deseja um lugar aconchegante e tranquilo? A L.S. Móveis realiza o seu sonho. As últimas tendências mundiais em cabelos e maquiagens, Concordia tem, em um único lugar, Na Guilherme Allent 145, Kiko's Hair Design Expert. A L.S. Móveis realiza o seu sonho. Viva a Vida Academia. Saúde da melhor forma. A Victoria Viagens. Suas viagens tornam-se experiências inesquecíveis. Disney, Argentina e Chile, Dubai, Índia, China, Europa, Nordeste Brasileiro, Cruzeiros e muito, mas muito mais. Confira já os nossos pacotes facilitados e conheça o mundo. Você escolhe o destino. O resto é por conta da Victoria Viagens. Curta, divirta-se, aventure-se. Viaje. Victoria Viagens. Sua viagem, nosso compromisso. Zani Design. No mercado desde 2010, sempre buscou atender seus clientes e fornecedores com respeito, qualidade e com os melhores produtos. A Zani Design, com muito dinamismo, vem ampliando sua linha de produtos e a equipe qualificada para atender com COD e região. Também atendemos em horários especiais, nos finais de semana ou à noite, de acordo com a necessidade do cliente. Zani Design. Uma empresa com responsabilidade e competência em seus serviços. A Ienzo Homem é uma loja feita para você. Homem moderno e sofisticado que procura qualidade em tudo o que faz. Na Ienzo, você encontra as melhores marcas em moda masculina para apresentear alguém especial ou para vestir-se bem. Venha conhecer a Ienzo e surpreenda-se com o nosso atendimento diferenciado. Destaque-se em qualquer estação com o Ienzo Homem em Joaçaba, Videira e Concórdia. Breve, no Shopping Sapecó. Todo bom gosto e qualidade reunidos em um ambiente que prestigie a beleza e o cuidado pessoal. Aqui você encontra linhas corporais, faciais e capilares, além de artigos para salões de beleza e estética. L'Oreal Profissional, Matrix, Vela, Mahogany e outras renomadas marcas que fazem da Cosmetic Center Profissional uma loja especializada em melhor atendê-lo. Cosmetic Center Profissional, para quem se quer bem. A CIDADE NO BRASIL Ótica Carlos dá dica para este verão. Todos nós nos preocupamos com o que? Com proteção na pele e muitas vezes acabamos esquecendo uma coisa muito, mas muito importante, que é o que? Proteção para os nossos olhos com óculos de sol de excelente qualidade. Inclusive, para você que é usuário de lentes corretivas, lentes de grau, você pode ter o mesmo óculos, você pode escolher o modelo que você quiser e adaptar a lente com o seu grau. Você pode optar pela opção das lentes Transition. Como nós vamos ver na imagem, as lentes Transition escurecem só onde há raio ultravioleta. Então elas vão ficar clarinhas dentro de ambientes fechados e onde você se expor ao sol, os raios ultravioleta, elas vão escurecer proporcionando a mesma proteção de um óculos de sol. Ótica Carlos, com duas lojas, na Rua Getúlio Vargas e na Marechal Deodoro. Gente, estamos de volta com o terceiro e último bloco. Eu tenho o convidado que é o doutor Eduardo, que ele é cirurgião vascular, tem uma clínica pró-clínica em Xancherê. Doutor Eduardo, gostaria que o senhor abordasse o tratamento linfático. Como se trabalha isso? Como a clínica trabalha? Como o senhor trabalha nisso? Porque é um problema sério e que tem que ser resolvido. O tratamento do sistema linfático é um tratamento, eu diria, como eu já tive em alguma literatura que eu li e achei muito interessante. O sistema linfático é o primo pobre da cirurgia vascular. Quando eu me interessei em trabalhar com o sistema linfático, há uns 10 anos atrás, eu ouvi um professor dizendo assim, ah, isso não dá dinheiro. Eu não havia perguntado isso. Eu havia perguntado, eu queria os caminhos para me envolver mais nesse tratamento, uma vez que ninguém faz. É um tratamento muito pouco utilizado. Pelo cirurgião vascular, é difícil de tratar, requer muito tempo em cima do paciente, requer dedicação em cima do paciente. E muitas vezes se pensa dessa forma, não tem retorno financeiro. A gente não deve pensar só nisso. A gente tem outras coisas na nossa especialidade que você tem esse retorno, que você consegue ter o teu retorno financeiro natural de todo mundo que trabalha. Mas devemos pensar no paciente que está necessitado em relação a isso. Quais são esses pacientes? Hoje, o que é mais comum na nossa clínica são os pacientes que fizeram a retirada de mama. As pacientes mastectomizadas que evoluem com aquele membro superior extremamente inchado. A gente chama isso de linfedema. Aquilo foi pela retirada dos gânglios, da axila, e muitas vezes associada à radioterapia. Esses pacientes sofrem muito, têm limitação de movimentos, esses pacientes têm dor, têm um desconforto, têm um problema psicológico de sair com aquele membro na rua, porque vai ser motivo de comentários, de segregação social e assim por diante. Então, nós conseguimos trabalhar esse membro do paciente de uma forma muito interessante. A gente reabilita, recoloca esta mulher no seu dia a dia, ensinamos esta paciente a como trabalhar com esse braço. Esse braço não tem mais como fazer uma atividade igual à outra. Então, a gente ensina até mesmo a como lavar uma louça, passar uma roupa, além de fazer todo um trabalho de reabilitação linfática com as drenagens certas para aquele membro, porque a drenagem naquele membro não pode mais ser uma drenagem normal, como é feito normalmente em uma drenagem linfática. Nós temos que fazer um tratamento contensivo nesse membro também, porque senão ele vai inchar novamente. É um membro que não tem cura. Mas nem por isso deixa de ter tratamento. Essa paciente merece um tratamento. E esses linfedemas acontecem em membro inferior também. Esses pacientes, às vezes pós-cirurgia de útero ou mesmo congênito, nascem com aquilo e o membro evolui. Nós temos uma paciente que já perdeu 15 quilos de uma perna só. Imagine o tamanho que era. Essa paciente voltou a uma atividade. Ela não se virava na cama, no peso da perna. Imagine a felicidade dela hoje de ter uma perna mais leve, uma perna mais saudável. Mas isso requer horas por dia, dias, semanas, meses em cima do paciente. E isso gera um desconforto. Na nossa clínica nós temos essa estrutura. Então eu tenho a minha parte consultória e temos na clínica toda a estrutura voltada a esse tratamento. Com a minha supervisão. Então é necessário ter a supervisão de cirurgião vascular para isso. Temos fisioterapeutas, temos maçoterapeutas trabalhando, técnicos de enfermagem, enfermeira, como a gente já colocou anteriormente. E nós estamos em cima desse paciente com uma equipe multidisciplinar. Já conversei com o reitor da Universidade de Xancherê. Nós vamos ter a equipe de psicologia trabalhando lá dentro. É importantíssimo para essas mulheres a parte psicológica. O transtorno de ter essa amputação da mama. Isso é uma mutilação. Então precisa ter isso. A gente precisa colocar essas mulheres normalmente no seu convívio social. É necessário isso. Mas requer esse tempo todo. Então a gente precisa ter essa estrutura. E pouca gente faz. Pouca gente no Brasil faz isso. Então é importante que as pessoas saibam que tem o que fazer. Claro. Requer tempo. Mas eu não moro em Xancherê. Como é que eu faço? Nós conseguimos colocar algumas pacientes numa casa. Aquelas que não tem condições de pagar um hotel ou algum lugar para ficar. Tem uma casa de passagem lá. Onde muitas ficam ali sem custo. Onde tem onde ficar durante o mês que precisa tratar. Ou durante a semana que precisa ficar. Então é muito variável o tratamento para cada um. Depende do resultado do paciente. Muito interessante em relação... Mas aqui para nós, com o Xancherê, é pertinho? É, fica fácil, de certa forma. Às vezes é trabalhoso ter que ir e vir todo dia. Então às vezes ter onde ficar lá durante a semana seria interessante. Mas isso é uma questão de adaptação de cada paciente. Nem todo paciente às vezes precisa ir todos os dias. Esse tratamento demora o quê? No máximo 15 dias, um mês para você estar bem recuperado? Então depende. Depende do caso. Depende do caso. O que é interessante, a gente tem alguns tipos de meia que nós mandamos confeccionar ao paciente. Que torna o paciente independente nesse sentido. A gente consegue, vamos supor que o paciente faça 15 dias de tratamento. A gente diminua um volume de 1, 2, 3 litros de volume do membro. Por exemplo, 4. Depende de cada caso. E esse paciente, ah não, agora eu não consigo voltar em menos de 10, 15 dias. Ótimo. Vai ficar com essa meia desta forma. Você tira e coloca desta forma. É a forma que a gente tem de conter um novo inchaço. Quando ele volta, ele volta da onde parou. Mas por que esse inchaço, doutor Eduardo? Há um problema do sistema linfático. No caso de tumor, foi extraído os gânglios. Então o sistema linfático não tem por onde passar. Vai inchar. O sistema linfático é muito importante no equilíbrio do líquido da perna ou do braço. Se ele não consegue trabalhar a perna... Mas é passageiro isso. Nos linfedemas, não é passageiro. Ele tem uma doença do sistema linfático. Nos problemas de veias, é passageiro. A gente reabilita o sistema linfático e o paciente deixa de inchar por um bom tempo ou talvez não enche mais. No paciente com doença de linfático, esse paciente tem que ter um tratamento contínuo sempre. Não vai ter cura, mas tem tratamento. O fato de não ter cura não pode desanimar o profissional e nem o paciente. Mas as pessoas, eu acho, quando o médico diz assim, você não tem cura disso. Parece que já estão levando um atestado de óbito na mão. Eu acho que não é por esse caminho. Porque geralmente quem está com esse problema, retirada de mama, ou fez uma quimioterapia ou uma radioterapia. E eu acompanho isso muito no salão, porque eu atendo muita gente. Então, eu sei dessas necessidades. Eu sei, porque se o meu braço está me incomodando, porque ele está pesando muito. A maior reclamação é que o braço pesa muito. Como o senhor vê isso, doutor Eduardo? Eu vejo que a gente consegue melhorar isso. A gente consegue. O braço pesa realmente, porque ele está inchando. Foi feito uma cirurgia agressiva nesse paciente. E esse paciente vai inchar. E às vezes, ele pode estar até compensado um pouco. Mas a chance desse paciente desenvolver uma infecção do braço, uma erisipela, que muitas pessoas conhecem, descompensaria completamente o sistema linfático dele. Aí sim, o braço vai inchar cada vez mais. Então, esse paciente que faz cirurgia de mama, mesmo não tendo desenvolvido ainda aquele inchaço gritante, visualmente, ele deve fazer uma reabilitação. A gente deve desinchar. E esses que já têm esse braço pesado, devem também. Porque nós temos que conter isso. Essa paciente não pode ter na cabeça o seguinte, que muitas vezes acontece. Ah, eu tirei um tumor maligno, eu estou curada, o braço inchado, tudo bem, eu já estou viva. Não. O fato de você estar viva tem que estar viva com qualidade de vida. É o que a gente propõe aos nossos pacientes. Tem tratamento, sim. Doutor Eduardo, a clínica também oferece, a gente andou conversando antes, tratamento para celulite, que é um problema sério. A mulher não gosta, fica desconfortável, não quer usar um biquíni porque realmente fica feio. Vocês têm um tratamento dentro da clínica? Nós temos um tratamento, sim. O doutor Godoy, que é o médico que criou a técnica de drenagem a qual nós utilizamos, e que cientificamente hoje ele consegue comprovar que são os melhores resultados de tratamento desses linfedemas do mundo todo. É fantástico os resultados que ele tem e que nós estamos reproduzindo os resultados dele aqui. Ele percebeu que no tratamento dos linfedemas nas mulheres, aquelas mulheres deixavam de ter celulite. E ele começou a estudar, uma coisa impressionante isso aí. Ele começou a estudar isso daí. E ele desenvolveu uma teoria e que os resultados comprovam a teoria dele em cima do sistema linfático, sendo um dos causadores da celulite. Isso já é comprovado, de certa forma, porque um dos principais tratamentos de celulite é a drenagem linfática, que as pessoas fazem. O problema é que, qual que é o nosso diferencial do tratamento linfático na celulite? É uma drenagem linfática sendo feita, é uma drenagem que foi criada, a técnica, por um médico, onde nós obedecemos a anatomia, a fisiologia e a hidrodinâmica do sistema linfático. Coisas que são minuciosas, são detalhes, são detalhes e muita calma, muita paciência com o paciente ali. E nós temos resultados, o paciente, claro, não faz drenagem de meia hora, nem de 45 minutos. Muitas vezes o paciente fica 3 horas ali drenando, 4 horas por dia, por 10 dias mais ou menos. É um programa muito interessante de impacto no corpo da mulher. E que nós estamos tendo resultados, assim como o Godoy já tem publicado cientificamente isso, nós estamos 6 meses trabalhando com isso, tendo resultados com os pacientes perdendo 0,2 cm por hora de tratamento em média. Então está oscilando 5, 6 cm de circunferência do corpo, nas maiores medidas que a mulher perde, em 10 dias. E o que nós temos observado, assim como o médico que criou, é que o resultado está sendo duradouro. Ele coloca nas palestras internacionais que ele faz como cura da celulite. Eu tenho uma experiência de 6 meses, é muito difícil falar, tendo resultados semelhantes ao dele. Nós tivemos pacientes que perderam 15 cm já de circunferência. O absurdo da mulher, a mulher é ótimo. A gente não trabalha gordura, naturalmente, a gente trabalha a celulite. O inchaço, mas a gente trabalha a celulite em um fator doença. Então eu não trato apenas a celulite com a drenagem. Esse paciente passa por uma avaliação médica. A gente vai tratar essa paciente de uma forma, se ela não tem nenhum tipo de inchaço que esteja agravando o aspecto celulítico. A gente mostra ao paciente que isso aqui é gordura, isso é inchaço. Esse inchaço nós temos que tratar de uma forma circulatória, para depois o paciente começar o trabalho. Se você não tratar o inchaço da paciente, essa paciente, a gente tem uma situação chamada de edema cíclico idiopático. Mais de 50% das mulheres com celulite apresentam isso. E é responsável por mais de 50% do insucesso do tratamento da celulite, você não tratar esse edema, esse inchaço da mulher. Então ela precisa ser tratada de uma forma geral. E olha, a satisfação das mulheres é muito boa, o que a gente tem visto. As mulheres têm mulheres que querem continuar fazendo. Ótimo. Podem continuar depois fazendo uma manutenção mensal, semanal, se quiser, mas a gente não obriga isso. Entendeu? O tratamento, ele é um tratamento de 30 horas, 40, 50 se o paciente quiser. Vou fazer 30 horas de início, que é o mínimo que a gente preconiza de início. E depois, ah, eu quero daqui a 2, 3 meses, porque eu ainda tenho muita... Mas eu preciso estar então imediato também, assim. Em 10 dias a gente vai, o paciente perde medida. Perde, nenhum paciente nosso até hoje perdeu menos de 4 centímetros de medida até hoje. De medida. De 4 centímetros. É muita coisa. É muito, é bastante. É bastante, é bastante. A gente faz vários pontos de medida no corpo da mulher. Na maior medida, nenhum paciente até agora perdeu menos de 4 centímetros. Tá? Na maior medida. Não que em todas vai perder isso, mas claro, vai ter mulher que tem mais agrupada de celulite em tal e tal lugar, né? Então, é muito bacana. Eu não divulgo isso porque minha clínica não é uma clínica de estética. E eu particularmente acho que nós trabalhamos com a doença em si. Não quero que fique, tenha esse vínculo, porque ninguém vai chegar lá marcando eu quero fazer tratamento de celulite. Não, você vai passar por uma avaliação clínica primeiro. O outro lado da clínica que trabalha com isso, ele segue a minha orientação. Esse é o diferencial que nós temos lá. Não é feito nada. Mas é tão bom porque existe um profissional em cima disso, que tá cuidando. Porque tem tanta gente aí, tô fazendo, tô passando um creme pra diminuir, tô fazendo uma massagem linfástica que vai diminuir. Gente, acho que nem um creme opera só, sozinho, faz milagre. Eu acho que tem que ter um acompanhamento de um profissional. Tem que cuidar a anatomia do sistema linfático. Tem muita gente agredindo o corpo da mulher. E isso pode gerar lesão linfática. Então, dá uma melhora momentânea, porque ela ficou inchada, ficou lisinha a pele, mas em pouco tempo ela tá novamente com o problema, porque não foi tratado o problema em si. Gente, o nosso programa tá acabando. Tá maravilhosa essa entrevista com o doutor Eduardo. Tenho certeza que a gente vai conversar mais vezes. O doutor Eduardo gostaria que o senhor deixasse uma mensagem pra gente. povo de Concórdia, que, queira ou não queira, o senhor também veio dar uma palestra aqui na rede feminina de combate ao câncer. Foi maravilhoso. As pessoas se sentirem muito bem. E espero que o senhor retorne, muitas vezes, pra Concórdia, hein? E quem sabe o senhor apareça e fique em Concórdia. E as pessoas que têm interesse. Vai aparecer aqui no vídeo. O endereço do doutor Eduardo. A clínica em Xancherê, que é muito importante. Se vocês têm necessidade, estão procurando um profissional, vocês podem ter certeza que vocês estão em boas mãos. Eu acho que é nada melhor do que terminar uma entrevista com uma mensagem daquilo que nós terminamos o segundo bloco. Amor. O que tá faltando isso? Calor com as pessoas. Independente da área, independente do conhecimento profissional, eu acho que o que falta hoje é o calor humano. É o amor. É passar a energia positiva pras pessoas. Eu acho que isso aí já é metade do caminho no tratamento da pessoa. Porque se a pessoa não tá bem com ela mesma, não adianta. Mas eu senti esse carinho que o senhor tem. Eu acho isso muito legal. O senhor transpassa isso pra gente. E eu acho muito interessante. Gente, vocês têm uma excelente semana. Vocês fiquem com Deus. Obrigado aos meus patrocinadores. Porque sem vocês a gente não estaria aqui com o doutor Eduardo. Explicando um pouquinho o que é esse problema circulatório vascular que a gente tem. Um grande abraço e até semana que vem. Um grande abraço e até semana que vem aqui. Legenda Adriana Zanotto Escolha o soft que mais combina com o seu ambiente, cor, tamanho e capacidade para atender a sua necessidade em casa ou na empresa. Escolha um purificador de água soft. Filtros de água Pelisário, 3444-1351.